O Ministério das Relações Exteriores afirma que três brasileiros seguem desaparecidos após o ataque do Hamas em Israel. O Itamaraty não confirma nomes, mas informa que todos têm dupla nacionalidade e estavam num festival de música eletrônica perto da faixa de Gaza. Segundo relatos nas redes sociais, os desaparecidos seriam Hanani Glaser e Bruna Valeano, ambos de 24 anos, e Carla Stelzer Mendes, de 41. Todos moram em Israel e fugiram no momento em que os extremistas invadiram o lugar da festa. A imprensa local informou que foram encontrados pelo menos 260 corpos no local. Um quarto brasileiro ficou ferido, Rafael Zimmermann. Ele quebrou a perna e foi atingido por estilhaços de granada. Foi socorrido por soldados israelenses e internado às pressas, mas já recebeu alta neste domingo. O primo dele, Patrick Zimmermann, conversou com a Rádio Bandeirantes e deu mais detalhes sobre as cenas de terror. A molecada de 20 e poucos anos vai para se divertir, a festa estava lotada de gente do mundo inteiro. E no começo do amanhecer a festa foi invadida pelos terroristas e a molecada então correu para todos os lados. Uma turma com brasileiros encontraram um bunker, foram auxiliados por dois policiais, que abriram um bunker onde essa turma de brasileiros e estrangeiros entraram e se abrigaram no bunker. Os dois policiais que estavam na porta foram mortos e os terroristas entraram atirando e jogaram granada. Meu primo foi atingido, teve a perna quebrada e mais estilhaços de granada por uma parte do corpo. Rafael Birman também estava na festa e disse que quando deixava o local às pressas, ele e um amigo tiveram um carro baleado. No momento em que a gente ouviu bombas, eu já falei para os meus amigos que a gente ia sair imediatamente. A gente vai lá, a gente não vai pegar nada, não vai pegar coisa, barraca, mochila, a gente simplesmente vai sair dali e pegar um carro. Porque eu sei que são cinco ou dez segundos para cair um míssil do seu lado. Já haviam alguns carros ali passando, haviam já, não congestionamento, mas alguns carros tentando ir sentido norte. O meu amigo falou, ah, pega aqui a direita e a gente vai pela estrada paralela. No momento em que a gente entrou à direita, eles abriram fogo contra o carro e levou ali uns dois, três segundos para a gente entender o que estava acontecendo. Até que a janela traseira explodiu e aí a gente entendeu que a gente está sendo atacado por terroristas. Outros brasileiros que vivem em Israel relataram momentos de medo com o disparo de sirenes em todo o país. Nathan Galovitz vive a 800 metros da faixa de gases e se protegeu dentro de um bunker. Ele afirma que a situação não tem precedentes. Paulo Atenkel mora em Jerusalém e por lá também recebeu orientação para se proteger num quarto antibombas. O dia, assim, desde que começou, eu estou parada no início dele, assim, um pouco sem ar, um pouco ansiosa. A gente só começou a ouvir siremes, ouvir explosões no ar. E aí começou a entender que estava tendo uma infiltração enorme de terroristas em Israel por três frontes, né? Pelo ar, pelo mar e pela terra. E eu acho que a gente ainda está, até agora, tentando entender tudo o que está acontecendo. Ayrton Gontov está em Haifa, no norte de Israel, onde o conflito contra o Hamas ainda não chegou. Mas o medo, sim. Mesmo aqui, você tranca as portas, você não sai às ruas. Você tem que saber onde é o abrigo mais próximo. Existem abrigos que são nas ruas. Muitos prédios têm abrigos também, abrigos anti-guerra, né? E alguns apartamentos têm dentro do próprio apartamento. São 7 horas e 17 minutos. Nós vamos à Brasília, mais informações sobre o conflito com o André Viana. Bom dia, André. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Nelson. Bom dia. O primeiro avião da Força Aérea Brasileira, que vai repatriar brasileiros que tentam sair da Palestina e de Israel, já está em Roma, na Itália. A aeronave, que tem capacidade para cerca de 230 passageiros, decolou ontem, de Natal, no Rio Grande do Norte. A previsão é que, entre hoje e amanhã, o KC-30 da FAB chegue em Tel Aviv, em Israel, para resgatar os primeiros brasileiros. O comandante da aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Damasceno, explica como será a missão. Nós estamos, então, com um torno de seis aeronaves prontas para essa missão. Aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, porque estamos levando também equipes de médicos, psicólogos, para cooperar nesse translado. Aeronaves KC-390, nosso milênio de fabricação nacional, também prontas para decolagem, quando a necessidade for um pouco menor, na faixa de 80 passageiros. E duas aeronaves cedidas pela presidência, os nossos VC-2, os Embraer 75, também de fabricação nacional, que poderão transportar na faixa de 40 passageiros cada. Então, em função das demandas, nós vamos equacionando esses voos pelo tamanho da aeronave. A primeira lista de repatriados será divulgada hoje. Segundo o comandante da aeronáutica, inicialmente os aviões serão enviados para Tel Aviv. Depois, caso haja necessidade, outros países poderão ser atendidos. O brigadeiro Marcelo Damasceno diz que oficiais da aeronáutica estão trabalhando junto com as embaixadas. Nós estamos em contato, nós estamos com o brigadeiro lá na embaixada, ajudando nessa consolidação de todos os brasileiros, em todas as embaixadas da região. Temos lá o Egito, a Jordânia, o próprio Israel. E essas coordenações estão sendo feitas para que nós possamos trazer todos os nossos brasileiros que estão na região, aqueles que, logicamente, desejarem. Os voos vão decolar sempre à tarde, no horário de Israel. O objetivo é facilitar a ida dos brasileiros em segurança até o aeroporto.